Segura a vela, vim! Chama! E já foi isso aí? Eu gostei de vida, vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com uma pente Vou comprar cavalo, vou correr vaquejado Vou comprar gosto de piseira, não vou matar Eu vou pagar o assalto, pela estrada de gado Acorda de manhã, escuta o cantar do galo O tênis já doei, não vou mais ir a gel Já coloquei a bota, entrei com a turma do chapéu Cadê a outra, hein? É um pai! Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gado Eu disse que agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sertão, tenho um caminhão dentro Eu vou me arrombar, pois sei lá Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gado Eu disse que agora vai ser no meio do mato Numa caminhão dentro Eu vou derrubar, pois na vaquejada do Nordeste Eu deixo em luz de vida, vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com uma pente Vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Dá um pouco de piseira, vou roubar pra bala Vou trocar o assalto, pela estrada de gado Acorda de manhã, escuta o cantar do galo Entende, já doei, não vou mais sujar gel Já coloquei a potentei com a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gado Eu disse que agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sertão, tenho um caminhão dentro Eu vou derrubar, pois na vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gado Estilo de vida, vou mudar completamente Cuidado com esta beirada Já tá subindo já Já tô ouvindo Agora é desmantel Cuidado com esta beirada E hoje é sexta-feira, já falei com a negra Tá tudo preparado, o bombom vai começar Prepare o churrasco e a cerveja gelada Vaqueiro aspirante, vai tendo a boiada E hoje é sexta-feira, já falei com a negra Tá tudo preparado, o bombom vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro a boiada, vai trazendo a boiada Vai Já vaquejada botou, agora é desmantel Meu caminhão virou, cabaré do ragueiro Agora é desmantel O paredão virou, cabaré do ragueiro Já vaquejada botou, agora é desmantel Meu caminhão virou, cabaré do ragueiro E agora é desmantel Vai E aí, Rafinha, não vamos ser bom Chegou não, né? Olha que hoje é sexta-feira, já falei com a negra Tá tudo preparado, o bombom vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro aspirante, vai tendo a boiada E hoje é sexta-feira, já falei com a negra Tá tudo preparado, o bombom vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro aspirante, vai tendo a boiada E a vaquejada botou, agora é desmantel Vai E a vaquejada botou, agora é desmantel Meu caminhão virou, cabaré do ragueiro É desmantel Acabou que tá pelejando, né? A vaquejada botou Acabou que tá pelejando Tá pelejando, tá? Eita, porra! É, já já tem a veia, viu? Já já A veia Eita, porra! Muito bem, então, gente, lembrar que dia 14, então, de novembro, 24 de novembro É 14 A localidade chamada da cidade Vai ter grande vaquejada, viu, pai? Onde se forró do raial Aí, você é bom demais A premiação vai ser daquele jeito Aí, Marcella, já tá show Bora, Luiz Bora, Licella Chama na pegada, pai Olha o forró da veia Meu rei Segura a veia 14 de novembro também tem lá na Arena Show Meu patrão, só Chama Oh, meu rei Segura a veia Segura a veia Meu rei Segura a veia Esta veia é por amor Meu rei Segura aquela veia Segura a veia Meu rei Segura a veia Essa veia Entendou Meu rei Segura a veia Segura a veia Meu rei Segura a veia Que esta velha é por amor Cuidado com o diabo desta saia Grande rock, quem já não vai do mar, vai ser bom domingo Lá no parque 3M, no local de Pavela, patrão Município São João do Arraial É de 24h10 com a premiação de Dornilha Olha que o velho, mas a velha, furou tomar banho na pica A velha escorregou, e o velho passou a perna O velho, mas a velha, furou tomar banho na pica A velha escorregou, e o velho passou a perna Meu velho, e segura a velha Segura a velha, meu velho, e segura a velha Segura também esta saia Meu velho, e segura a velha, meu velho, e segura a velha Segura a velha, que esta velha é por amor Eita, forrozão doido É, você não olha pra mim, eu não vou olhar pra tu Mas se tu virar as costas, eu meto dentro do teu bolso Você não olha pra mim, eu não vou olhar pra tu Mas se tu virar as costas, eu empurro dentro do teu bolso Meu velho, e segura a velha Segura a velha, que esta velha é por amor Essa velha é doido Meu velho, e segura a velha Meu velho, e segura a velha Meu velho, e segura a velha Esta velha é por amor Quando é tempo de caju, passarinho é do bico Bichão de 13 anos, já tem cabelo na cabeça Quando é tempo de caju, os passarinho é do bico Bichão de 13 anos, já tem cabelo na cabeça Segura a velha, ai Segura a velha Meu velho, e segura a velha Esta velha é por amor Meu velho, e segura a velha Eita, saia, velha Segura a velha, que esta velha é doido Rapaz, e tem uma lasca na frente Olha, bicho Eita, forró do diabo Ravena Cadê o homem, chegou aí? Sim Minha mulher, quando era nova, comia carne com cebola Agora que esta velha, chupa a cabeça de peixe Minha mulher, quando era nova, comia carne com cebola E agora que esta velha, chupa a cabeça de peixe Meu velho, e segura a velha Segura a velha Segura a velha, que esta velha é doido A tua maná se cruzenta aqui, marca a desenha Segura a velha, meu velho Segura a velha, que esta velha é doido Cabeça ele Ih, seu pozão Não! Ah, senhora É Segura a velha Segura a velha Segura a velha Meu velho, segura a velha Treze anos, tem cabelo na cabeça Tanto é tempo de cajumos, pássaro e menos pico Viviane, treze anos, tem cabelo na cabeça Meu velho, segura a velha Segura a velha Essa velha é doido Essa velha é doido A mulher com a cabeça de peixe A mulher com a terra nova, com a carne com cibola Agora que esta velha, chupa a cabeça de peixe Segura a velha Segura a velha Segura a velha Segura a velha Eu não vou olhar pra tu Mas se tu viras corte, eu lasco dentro do teu bolso Segura a peça, sai que eu lasco Segura a velha Segura a velha Que essa velha é doido Meu velho, segura a velha Cuidado com essa lasca Segura a velha Que essa velha é pura Eu sou do tipo que não nego uma parada Não nego fogo na hora de apertar Eu só não tenho mais a força que eu tinha Agora eu quero que me chame de seu rei Me chame de seu rei Me chame de seu rei Me chame Me chame que eu hoje tô que tô Mas me chame de seu rei Me chame de seu rei Me convide pra nós fazer amor A mulherada me chamava de gostosão Agora eu quero que me chame de lidrão Eu acho bom porque cresceu a minha estima Deu de cima me chamando de seu rei Me chame 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 de seu rei Legenda por Sônia Ruberti